Para os amantes dos animais, no próximo sábado, a Secretaria de Proteção Animal de São Leopoldo estará realizando a segunda-feira de adoção do canil municipal. O evento acontecerá das nove da manhã às quatro horas da tarde, na rua Presidente Roosevelt, esquina com a rua Independência Colégio São Visconde. Cerca de 15 animais estarão disponíveis para adoção. Os cães adultos já estarão castrados e os filhotes, assim que atingirem a idade adequada, também serão castrados pela SEMPA. Para adotar, basta ter mais de 18 anos, ter em mãos comprovante de residência, documento de identidade, disposição e o carinho para cuidar do animalzinho. Além disso, no dia do evento, um adestrador profissional e um veterinário serão disponibilizados pela SEMPA às dez da manhã ao meio-dia, para tirar dúvidas sobre o cuidado com os animais. Para melhor atender a comunidade e para a segurança dos animais, o acesso à rua Presidente Roosevelt será fechado para a realização do evento. Aqueles que quiserem levar doações para o canil, haverá ponto de coleta no local. Aplicarution